Olá canal, pescaria do Juninho, tamo junto, hoje eu vou mostrar pra vocês como tá a minha criação de bichinho da laranja, hoje não é Teneb, hoje é o bichinho da laranja, pra buscar também esse tilapão, vou fazer uma pescaria na empresa aí, só de tilapia, então vou mostrar pra vocês, Capitão Porva, fica de olho aí na minha criação de bichinho da laranja, Capitão Porva lá de Conchal, abração Capitão Porva, não perde o vídeo, fiquem ligados, abração a todos, vamos ao vídeo. E tá aqui a minha colônia de bichinho da laranja, olha lá, abacate, nona, olha lá, olha o que sobrou do abacate, nada, comeram tudo. Vou tá tirando essas frutas, tá tirando aqui essas frutas, e já volto aí pra mostrar pra vocês, se tem bichinho ou não, bichinho da laranja. E tá aí, tá aí os bichinhos da laranja, olha lá, já tem até uns pretos, pronto pra virar a mosca. Será que tem? Olha isso. Olha aí, Capitão Porva. Minha criação de bichinho da laranja. Olha isso. Olha aí, pescadores de tilápia. Olha o maravilho. Olha aí. Esse aqui, ó, esse preto, já tá pronto pra virar a mosca. Olha aí. Quando protege, é pra virar a mosca. Olha a maravilha. É só tilapão que vai rolar. Olha aí, tilapiros. Já vai deixando seu like. Pescaria do juninho. Bichinho da laranja. Essa isca é boa. Pra repasar de furnas. Olha aí esse cantinho. Amarelinho. Olha aí esses amarelinhos. No tonto. Da tilápia. O bichinho da laranja. Lembrando aí que depois que eu formei, eu quase não coloco laranja, porque a laranja, ela dá muito mau cheiro. Mas olha aí. Tá tratando deles aqui. Dando a manutenção. E que eu tô indo aí, ó. Pra repasar logo, logo. Represa de furnas. Olha aí. Que maravilha. E quando eu tô filmando, separando ali os dejetos, a mosca. Uma vez eu vou conseguir filmar. Já tá ali. Tá. Ela acabou de entrar ali. A mosca. Nem não é a mosca, né? É a vespa. Ela tá escondida ali. Se ela apareceu, eu mostro pra vocês. Mas é isso aí. Onde mexe, aparece. Gostaram do vídeo? Se inscreva no canal. Deixe seu comentário. Deixe seu like. Pescaria do Juninho. Tchau, Juninho. E aí, tchau. Tchau, Jai. Tchau, Jai. Obrigado.